Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca, estamos aqui no GTA V Zombies para dar continuidade aí na nossa sobrevivência nesse apocalipse zumbi dentro do GTA V. E rapaziada, no vídeo passado a gente foi até o aeroporto, né? A gente deu uma explorada no aeroporto, encontramos o hangar do Franklin, tá cheio de aviões lá, então a gente já tem veículos para fugir desse apocalipse zumbi. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai até a praia, tá? Os sobreviventes já nos informaram que tem exército na praia, então hoje a gente vai dar uma averiguada, tá galera? Tem até um ponto de interesse aqui, tá bom? Vamos dar uma olhada lá para ver se a gente consegue encontrar o exército. Provavelmente o exército pode estar aqui, tá rapaziada? Então vamos lá. Caiu o dropzinho. Mano, não vou pegar drop. Vamos focar em ir lá na praia hoje para a gente não ficar pegando muitas distrações e focar no objetivo. Vamos saindo aqui da nossa base. Não vou levar os sobreviventes, tá? Vou deixar eles aqui de guarde. Vamos aqui no F10. Na verdade eles estão até para estender um... Ok. Eu vou aqui na Rebel. Vamos sair aqui rapidão. Ó, tem carro dos hostis, hein? Apareceu agora ali no minimapa. Deixa eu trancar esse portão aqui, rapaziada. Nossa, mano, eu bati aqui na van. Pronto, fica trancado aí dentro. Não precisa sair, hein, não. Prontinho, configurei os nossos seguranças para proteger a nossa base e vambora. E lembrando, tá, galera? Se você for novo no canal, já se inscreva, deixa que like aí que ajuda demais e também ativa o sininho para você receber todas as notificações dos novos vídeos, fechou? Mano, vou pegar aqui, ó, essa metralhadora. Toma, só na cabeça. Opa. Ô, e os caras é bom de tiro ainda, né, rapaziada? Acabada de filha da mãe, mano. Pegamos o micro SMG, ok. Nossa, olha o tanto de zumbi descendo. Olha a horda, mano. Olha o tamanho da horda descendo. Vambora daqui. Nossa, é muito rápido para a gente ser encurralado, galera. É muito rápido. Vambora, vambora, vambora. Acho que eu vou descer por aqui, ó. Só a zumbi zaiada. Misericórdia. A barbiragem agora passou longe. Passou bem perto, na verdade. Nossa senhora, o carro está balangando demais. Partiu praia, galera. Essa suspensão da Rebel, ela está balangando muito, mano. Nossa senhora. Sabe aquela física do GTA IV, que o carro balanga demais, você perde o controle dele muito fácil? Está nessa física. Vamos descer na próxima rua, que aí a gente já começa a dar uma olhada na praia desde o início dela. Nessa ponta aqui, ó. Vamos direto. Praia está logo à frente aqui. Me ajeitando aqui na física. Vamos embora. Chegamos na praia, galera. Aqui na frente não tem nada, não. Cara, eu afundei o motor da nossa Rebel. A zumbi zaiada. Matar um pouquinho de zumbi, né, galera? A gente está ficando aí sem... Vou fazer barulho. Traz zumbi pra cá. Vou pegar os recursos aqui pra ver se a gente consegue encontrar comida. No vídeo passado, a gente foi atrás de comida aqui em Los Santos. Em Los Santos. Eita, poxa! Ah, mano. Aí deu ruim pra mim. Aí eu fui de F. Nossa! Eu ia de F agora, galera. Nossa senhora. Ai! Caraca! Está vindo mais corredor. Cara, eu estava escutando o barulho de corredor vindo pra cá. Galera, eu acabei perdendo aquele rifle militar, tá? Que eu tinha pegado. Ele... Ele não salva, mano. Eu acabei perdendo ele. Eu acho que até um inscrito chegou a comentar isso, né? Que é aquele rifle que eu tenho. É um rifle muito bom. Um rifle militar. Só que, infelizmente, ele é do GTA Online. Então, no Offline, ele fica sumindo. Então, pra... Pra mim não precisar... Ficar toda hora tentando encontrar ele nos airdrops. É mais fácil a gente não pegar ele mais, entendeu? Porque ele fica sumindo porque ele é do GTA Online. Acho que teve um inscrito que falou isso. No vídeo passado ou no vídeo retrasado, se eu não me engano. Cara, vamos bazar daqui. Meu Deus, a horda de zumbi. Bora, vamos lá no ponto de interesse. Vamos ver se a gente consegue controlar o exército. Deixa eu beber água. Duas águas. Pancake food. Meu nome aqui também. Ai! Cara, não pode beber, mano. Dirigindo. O carro acelera e não freia, galera. E a nossa Rebel é um tanque de guerra. Porque ela tá funcionando perfeitamente. Mesmo com a frente totalmente destruída. Nosso ponto de interesse tá bem aqui em cima. Aqui na frente, galera. Vamos chegando perto aqui da base. Nossa, e realmente é uma base do exército. E tem muito carinha do exército, tá? Vamos dar um 360 aqui na base. Nossa, tem alguns mortos aqui, galera. Nossa, tem alguns militares mortos ali. Vamos tentar entrar? Olha, a base é bem grande. Vou estacionar aqui assim. Tem alguns carros aqui na rua. Nossa senhora. Mano, vai vir muito zumbi pra cá. Não posso nem ficar atirando desse jeito. E aí, velho? Olha os caras com armado, mano. Que isso? Tá obrigando os sobreviventes a fazer flexão, mano. Olha isso. Eles estão com a arma apontada nos sobreviventes ali. Cara, eu tô com medo de apontar a arma pra alguém aqui. E essa base ser inimiga. Vamos ver? Fiz o teste. Rapaziada, não é base inimiga, tá? Tá ótimo, mano. Base dos militares aí, barra exército, né? Pra mim, militares e exército é a mesma coisa. Deu pra abrir o... Oxe! O portão escorregou ali. Encontramos, então, uma base do exército pacífica. Vamos subir aqui em cima. Tem muita gente gritando. Eu queria saber onde que esse povo tá gritando. Realmente, tem uma base do exército aqui. Tem muitos veículos militares, né? Tanque de guerra. Olha isso, mano. Uma basezinha bem elaborada, tá? Bem elaborada. Entrou um zumbi aqui, ó. Essa base, parece que ela tem alguma falha. Porque tá entrando um zumbi? Quando entra zumbi assim, é porque tem alguma abertura no muro. Aí, ó. Consegui atirar dentro da base. Então, provavelmente, a gente não vai ser atacado. Pelos militares, tá? Eu gosto de base assim, galera. A gente consegue entrar, consegue usar arma dentro da base sem ser atacado. Gostei dessa base, hein? Se a gente quiser ajudar os caras, é só fazer uma safe zone aqui. Eu sempre gosto de ajudar. Vou colocá-la aqui no canto, bem no meio da base, ó. Colocar ela nesse cantinho aqui. Nossa, pra fazer a safe zone, eu tenho que matar todos os zumbis que estão ao redor. Bora fazer a safe zone aqui pro exército? Aí a gente já consegue fazer uma aliança aqui com eles. Vou pegar essa pistolinha aqui, ó. Bora. Homem primeira pessoa, que eu consigo atirar melhor em primeira pessoa. O problema é que vai vir muitos zumbis pra casa, hein? Mais dois aqui. Bom, tem que matar todos os zumbis que estão ao redor. Esse aqui provavelmente... Tem um que tá lá na frente, ó. Cadê o corredor? Beleza, galera. Parece que eu consegui matar todos. Vamos ver se vai dar certo a safe zone. Porque se eu conseguir fazer uma safe zone aqui na base do exército... Não vai ficar entrando um zumbi aqui dentro. Vamos ver. Ah, moleque! Consegui já fazer uma safe zone aqui dentro da base do exército, tá? Nossa, já tá de noite. Meu Deus do céu. O problema é que vai aparecer muito corredor aqui, né, galera? Ó, as luzes tão acendendo. Nossa, a basezinha dos caras é legal, viu? Gostei, galera. Eu fico de olho nesse carro aqui, ó. A gente podia fazer um acordo, né? A gente faz a safe zone e pega esse carro militar pra gente. Bora? Bora tentar fazer esse acordo aí com os militares. Tentar fazer a safe zone de novo aqui. Vamos ver se vai amanhecer o dia. Beleza, tá chovendo ainda, mas agora já tá de dia. Quantas horas? Nossa, são seis horas. Dormi demais ali pra poder fazer a safe zone. Mas vamos lá. Tô querendo pegar este veículo aqui, rapaziada, ó. Olha esse carro militar, mano. Vou vazar daqui. Consegui fazer a safe zone, né? A base dos caras tá protegida. Fazer uma troca. A gente coloca a Rebel aqui pra dentro. Deixa eu passar, amigão. Nossa, não quero matar ninguém. Não quero matar ninguém. Beleza, consegui sair. Beleza, galera. Mano, cadê a minha Rebel? Ah, minha Rebel tá lá fora. Nossa, esse veículo aqui é brabo. Porque ele é blindado, galera. Então ele é a prova de balas. Pra pegar airdrop, aquele veículo aqui vai ser maravilhoso. Eu vou deixar a nossa Rebel aqui na base dos militares, tá? Que isso? Meu Deus! Tá, poxa, mano. Rapaziada, vocês viram isso? O carro dos hostis passou voando por cima de mim. Peraí que eu vou atropelar eles. Já tá tudo detonado. Meu Deus, deu ruim, deu ruim. Vai, 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 bora. Minha vida tá baixa, cara. Usa a bandagem. Inventário. Já era, já era, já era. Boa, pega a munição. Só a munição já me interessa. Galera, vamos fazer a troca de veículos? Eu vou deixar o Rebel aqui na base do exército. E aí a gente pega o veículo militar deles. Eu vou até salvar aquele veículo militar. Gostei, mano. É um veículo militar blindado ainda por cima. Vamos voltar aqui pra base deles. Vou colocar minha Rebel aqui dentro, tá? Beleza. Deixa eu só dar mais uma volta aqui. Pra ver se tem algum veículo diferenciado lá no fundo. Ó, tem outro blindado. Esse cara tem dois blindados desse. Tem muitas caixas de armas aqui. Eles estão ameaçando. Só apontando a arma. Pros caras fazerem flexão. Não tem sobreviventes. Praticamente não tem sobreviventes aqui, tá? Mas a base é bem cercadinha. Só que tem um problema nessa base. Essa cerca que eles colocaram, né? Essa cerca azul. Que é meio que o muro deles. É muito frágil, rapaziada. Qualquer carro que encostar aqui, ó. Já derruba essa grade. Bora pegar o nosso veículo. Nosso novo veículo militar. Vamos voltar lá pra nossa base. Bom que eu fiz uma safe zone. Aqui pros militares. Então vai ficar um pouco mais seguro a base deles. Bora. Nossa, e atira, mano. Nossa senhora. Esse veículo tem uma entralhadora na frente, irmão. Agora eu vi vantagem mesmo de ter pegado esse veículo aqui. Rapaziada, imagina esse carro pra pegar airdrop, mano. Veículo militar blindado. Vamos arregaçar tudo. Bora. Deixa eu marcar aqui a nossa base. Vamos voltando. Galera, valeu a pena ter ido lá na praia, hein? Pegamos um veículo insano aqui do exército. Blindadão. Minigun em cima. Ele tem metralhadora nos faróis. É no farol? Deixa eu ver de onde que sai o tiro. Cara, não dá pra ver muito de onde que sai o tiro ali. Galera, sai da frente. É do para-choque que tá instalado ali as metralhadoras. Para-choque da frente tem as metralhadoras. Vamos ser rápido que vai anoitecer. Não quero atrair uma horda de corredores pra nossa base. E aí, sobreviventes? Chegamos com um carro novo, hein? Abre rapidão. Poxa, sobreviventes tá aqui dentro, não? Não, galera. Aquela hora quando eu fui sair com a Rebel, eu bati ali, mano. Deixa eu tentar dar uma arredada pra lá. Portão tá engarranchado. Portão engarranchou. Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que deixar esse carro. Não, é só tirar o portão e a gente coloca o portão de novo. Tira o portão. Já tô com muitos portões instalados já. Não, na verdade eu tô com muitos portões no inventário, no caso. Deixa eu tirar um. E aí a gente pega o outro, entendeu? Vamos ver se vai dar certo. Tem que tirar um outro, velho. Coloca esse aqui. Tira esse. Beleza. Coloca o outro. Ah, coloquei bugado. Tem que dar uma distância da van, né? Mas eu acabei batendo na van quando a gente tava saindo. Tá travado ainda. Tá travado ainda. Tá travando esse. Agora deu, galera. Tá ótimo, tá ótimo. Abre o portão. Vamos colocar o nosso novo blindado aqui pra dentro. Mano, dá pra gente guardar o carro lá dentro. Eu vou fazer isso. Vem me na F10. Dá um save haul. Ok. Dá outro save haul aí. Vamos guardar o blindado aqui dentro. Não quero nem correr o risco de perder esse carro. Olha os nossos dois carros blindados aí, galera. Só que aí a gente deixou a Rebel lá na base do exército na praia. Vamos dormir aqui? E eu vou ter que fazer... Tem que ferver água. Na verdade, eu já tenho um estoque de águas aqui no nosso inventário. É só beber água mesmo. Vamos aqui, ó. Inventário. Vamos comer uma comidinha. Pancake food. Vamos agora beber água. Beber essas três. E dá pra gente cozinhar também. Eu vou fazer uma carne aqui. Só chega perto. Deu pra fazer duas carnes, galera. E faz duas bandagens. Perfeito. Consegui fazer duas carnes e duas bandagens, tá? Então é isso. Próximo vídeo. A gente dá continuidade aqui na nossa série de sobrevivência. A gente conseguiu encontrar o exército. Eu não quis ficar muito lá na base do exército, galera. Porque, pelo que eu percebi, a base do exército é muito frágil. Qualquer batidinha naquele muro azul cai. É como se fosse... Não é nem um muro, né, mano? Chega a ser uma cerca. De tão frágil que é aquela cerca azul que tá instalada lá na base do exército, tá? A gente... Provavelmente a gente pode ir pra lá. Eu acho que dá pra levar os sobreviventes pra lá. Porque os soldados estão... São pacíficos. Então, se a gente quiser, dá pra gente se juntar a eles. Só que aí a gente tem que fazer algumas modificações naquela base do exército, tá? A gente tem que fazer um reforço ali ao redor. Eu vi que tinha alguns containers lá. Talvez a gente encaixava os containers ao redor ali, ó, da base do exército. Pra deixar ela mais fortalecida. Eu curti, tá? Tô pensando em se juntar ao exército. Deixem nos comentários. Se a gente se junta ao exército, a gente sai aqui dessa base da garagem do Franklin e vai todo mundo lá pra praia, nessa base do exército. Ou a gente fica quieto aqui. Só que eu nem preciso desfazer essa base aqui na garagem. Que é uma base improvisada, né? Vai virar um posto avançado. Quando a gente estiver aqui na região, a gente tem um local seguro pra poder ficar. Eu curti, mano. Gostei da basezinha ali. É uma base pequena. Só que ela é muito bem dividida, né? Tem a área lá dos sobreviventes. A área da frente. Tem os lugares certinho, né? Dos ônibus. Dos ônibus, não. Dos... Como que chama, gente? Eu esqueci. Olha o branco que deu na minha cabeça, galera. Dos tanques de guerra. Tem o local certinho lá pra colocar os tanques de guerra. E, mano, tem os veículos da hora, né? E esses veículos aqui, que tem na base do exército, eles são excelentes pra combater os hostis e também pra pegar airdrop, né? Pra gente conseguir comida e armamento. Eu acho que seria uma boa ideia. Deixa nos comentários. Vocês vão decidir, tá? Vamos... Pode flodar mesmo aí nos comentários. A gente fica aqui ou a gente vai pra base lá do exército e modifica aquela base do exército e a gente fica lá junto com eles. Fechou? Vou finalizando. Muito obrigado a todo mundo que assistiu já tem aqui. E é isso, rapaziada. Falou e fui! Fui!